Depois de três anos sem fazer uma viagenzinha sequer, agora que está vacinada, Maria achou que era a hora perfeita para ir a Porto Seguro, na Bahia. Mas o preço alto demais não vai deixar. A gente coloca as outras prioridades na frente e deixa a viagem para depois, né? O avanço da vacinação deixa as pessoas mais seguras para viajar. A procura já é 40% maior do que no mesmo período do ano passado. Mas junto com esse aumento, tem também a alta dos preços. Afinal, as empresas precisam repor os prejuízos acumulados. O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens em Goiás diz que a razão da alta não é essa, mas a baixa disponibilidade ainda de voos, reduzidos na época da baixa demanda. Diminuíram as malhas viárias, os voos, né? Onde você tinha dois, três voos, hoje você tem um, a pera com um voo, às vezes por semana, enfim. Então diminuiu a oferta e com isso tende a aumentar o preço, né? As férias de julho saíram mais caras do que o programado. Extrapalou um pouco, mas a gente faz um esforçinho para proporcionar a férias para a criança. Com cada vez mais pessoas imunizadas e com menos restrições às atividades, a tendência é de rápida ascensão do turismo. O interesse maior ainda deve ser por um tempo por destinos nacionais, mais afastados dos centros urbanos, com espaço ao ar livre e principalmente praia. A dica do consultor de viagens é, se quer viajar nos próximos seis meses, compre agora. O momento agora é ideal, principalmente pra quem quer se programar pra poder viajar no Réveillon, pegar os últimos feriados do ano, finados, proclamação da República. Então assim, esse momento é ideal pra começar a pesquisar essas viagens com um pouco mais de antecedência.